Jesus fazia milagre com pelo menos três propósitos Primeiro, quando Jesus curava alguém Ele estava antecipando verdades acerca do seu reino eterno Quando Ele curava um cego, Ele estava dizendo No meu reino, ninguém vai ser cego Quando Jesus cura alguém, Ele está dizendo Lá, todos serão perfeitos Segundo propósito do milagre, sinal O milagre não é o fim O milagre é só um sinal E o terceiro É ensinar princípios Tanto é verdade, pastor Cezino Que João escreve dizendo Que todos os milagres que Jesus fez Ele fez na presença dos discípulos, pastor Eliel